Nossa que delícia Esse baile tá uma uva Nossa que delícia Esse baile tá uma uva, virou disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas O grave bate, com a bunda pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Então solta de novo pra nós o Brasil Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Virou disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as uva O grave bate, tua bunda pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula